E a gente vai agora começar assim, ó, saber agora com Israel Espíndola como que foi o final de semana de carnaval, né, no setor policial. Vai lá, Israel. Rudi, muito bom dia. Neste feriado de carnaval, o 2º Batalhão de Polícia Militar tem realizado aí fiscalizações nos comércios para evitar aglomeração e também blitz para coibir aqueles que ainda insistem em beber e pegar a direção. Bom, sobre este assunto eu converso agora com o Tenente Renato, aqui do 2º Batalhão. Tenente, qual que é o balanço aí desses primeiros dois dias da Operação Carnaval? Bom dia. Bom dia. Nós intensificamos o nosso policiamento, o número de viaturas, o número de policiais empenhados e inclusive uma parceria, uma ação conjunta com os demais órgãos do município. O Corpo de Bombeiros Militares está nos apoiando, a Vigilância Sanitária, os fiscais de posturas do município, inclusive a Polícia Civil participa também conosco em essas operações. Nós traçamos os pontos mais críticos e que há a maior aglomeração de pessoas aqui no município. Em prol disso daí, nós empenhamos o nosso policiamento para quê? Para conter, fiscalizar se realmente, inclusive, esses locais, estabelecimentos comerciais, eles possuem toda a lei de todas as documentações suficientes para que exerçam, de fato, a atividade comercial e para que também iniba essa aglomeração, essa quantidade de pessoas. E está sendo bem positivo, muito positivo, que nós conseguimos, nesses pontos que traçamos na estratégia do dia a dia nas nossas operações, que não está tendo quase ninguém nesses locais, estão sendo respeitados, inclusive, as distâncias de segurança. E os estabelecimentos estão sendo notificados pelo Corpo de Bombeiros. No plantão de sexta-feira, plantão de sábado, nós tivemos vários estabelecimentos comerciais que foram notificados pela Fiscais de Postura, pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros, para que a gente não tenha mais problema. Outros pontos, inclusive, estavam até fechados em razão dessas fiscalizações que estão ocorrendo conosco, junto com esses demais órgãos do município. Agora, Tenente, outro problema sério também é as pessoas que insistem em ingerir bebida alcoólica e acabam pegando a direção. A Polícia Militar também está de olho e tem feito, inclusive, blitz em várias ruas aqui de Três Lagoas. São pontos estratégicos? Exatamente. Nós temos aqui as ruas, as avenidas, onde há o maior contingente, a maior circulação de pessoas. E essas blitz, nós estamos diuturnamente realizando elas e modificando no decorrer do dia para inibir a questão de bebida alcoólica, inibir a quantidade de acidentes de trânsito, infrações de trânsito e trazer um pouco mais de segurança, que nesse período de feriado há um maior consumo de bebidas alcoólicas pela parte da população, que está de folga, e insistem em dirigir, em pegar os seus veículos e circular pelas vias da cidade. E é onde nós temos o problema de, às vezes, um acidente, uma morte, algo similar a isso daí. Então, nós estamos sendo constantes, há várias apreensões, várias pessoas sem CNH também conseguimos, nessas operações, nessas blitz, retirar de circulação, veículos. Está sendo bem positivo para nós esse período de feriado, em razão da estratégia traçada pelo comando nessas operações. Tá certo, gente. Muito obrigado pela informação. Então, está aí, Rudi, nesses dois dias de carnaval, balanço positivo por parte da Polícia Militar. Só ressaltando que o 2º Batalhão continua intensificando as fiscalizações e também as blitz por toda a Três Lagoas. Volto com você.